Se você queria cantar, se divertir, dançar, pular Chegou a hora, é agora que é o lugar Aqui não tem espaço pra tristeza, veja que beleza Tenha certeza que não faltará Motivo pra riso, hip hop é isso Liberdade de expressão, nosso compromisso é fazer Você seguir pela filha sonora Se afastando da trilha da violência e das drogas Melhor aqui do que lá, pode acreditar em formação Autovalorização, muita diversão Aqui também há, queremos sempre cantar Pra todo mundo dançar, pra fortalecer Você pode erguer as mãos, para cantar junto com a gente o refrão Aqui está prestes a chegar, todos estão convidados Ei, se bora nessa, vamos lá Queremos ouvir as palmas Queremos sentir na alma O poder do som, sabemos que é muito bom Unidos numa só voz, queremos sempre cantar Queremos ouvir as palmas Queremos sentir na alma O poder do som, sabemos que é muito bom Unidos numa só voz, queremos sempre cantar Cantar, cantar, cantar Queremos sentir o poder do som Cantar bem forte e fazer gestos de liberdade Eu, eu, eu falo de dor, eu falo de cor Eu falo de Deus, eu falo de amor Críticas, nunca vão deixar de existir, é sempre assim Falem bem, bem ou mal Falem de mim, eu não tô nem aí Eu estou bem aqui, fazendo um bom som Para quem ouvir, sentir e saber Eu não jogo conversa Não confunda besterol com clima de festa Canta, dança, chega mais perto De uma coisa eu sei que estou certo Não tira night, fica numa nice Na pista o som batendo forte, BOOM Strike, é verão A noite me chama, cheia de sedução Mas a mim ninguém engana Nem grana, nem fama Nem homem, nem mulher Desfaço a minha na boa Só pra ver qual que é Se o som estiver tocando, vai pra pista Ideia positiva, entre no clima Dê um break Loucura é o rap, passou disso, esquece Nós temos que saber curtir na boa Na moral, sem ficar se destruindo à toa Respeito você, cada um, cada um Só não quero que você seja apenas mais um Há tantas formas de curtir Você pode crer, o brilho da noite depende só de você Alguém com certeza espera você chegar Na responsa, vai na fé, deixa rolar Se quiser curtir, então vai Mas só se for a paz Não fique parado, você vai ter Que junto nós podemos fazer uma festa Queremos ouvir as palmas Queremos sentir na alma O poder do som, sabemos que é muito bom Unidos numa só voz, queremos sempre cantar Queremos ouvir as palmas Queremos sentir na alma O poder do som, sabemos que é muito bom Unidos numa só voz, queremos sempre cantar E cantar, 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 cantar Queremos ouvir as palmas Queremos sentir na alma O poder do som, sabemos que é muito bom Unidos numa só voz, queremos sempre cantar Queremos ouvir as palmas Queremos sentir na alma O poder do som, sabemos que é muito bom Unidos numa só voz, queremos sempre cantar Cantar, 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 cantar É isso aí, a noite tá da hora O clima tá da hora Vamos curtir na moral Sem arrumar com ninguém Máximo respeito Queremos ouvir as palmas Vamos curtir Esse som é do funk Queremos sentir na alma Em, een, wa, wa Na, o Ä maté O que, ó Há, há 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 há-há Fá Há